Onde faz puxas de corpo, alimentando seus próprios prazeres Onde é que a gente ensina a sua sorte, bem na vista do poder turguês Onde Maria toda se cria, e João nunca tem vez Escargo no toque da cana, e João trabalha de dia O instrumento, o patrão e a coice, se torne com a piscina, vai a fria E Maraca é uma vela dozera, saindo em casa, menina, moça Hoje em dia, o patrão e a coice, se torne com a piscina, vai a fria Chegou no toque da cana, e João trabalha de dia E Maraca é uma vela dozera, saindo em casa, menina, moça Chegou no toque da cana, e João trabalha de dia E Maraca é uma vela dozera, saindo em casa, menina, moça E Maraca é uma vela dozera, saindo em casa, porém E se pegou com os olhos sempre mais longe Que a vida pode alcançar, com a esperança e com o dia A vida que vai melhorar Chegou no toque da cana, e a vida depois da cana Chegou no toque da cana, e a vida depois da cana Chegou no toque da cana, e a putura da cana Música A Lagoa do Serra dos Campes, a Lagoa dos Marechais, a Lagoa da Serra do Lida, mas o tempo só tem mais. Música 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 Música